O nosso Brasil é cheio de glória, de todas as partes vem sem vitória, de toda a nação tem a sua história. Adoveu Brasil, guardou na memória, somos patriota, filhos verdadeiros, e na liberdade somos justiceiros, o maior orgulho de nós brasileiros, é ser estimado pelo mundo inteiro. Música Terra que produz café e algodão, tudo que plantava esse deusorão, pro nosso consumo e pra exportação, seguem quantidades pras outras nação. Temos cachoeira assim pra murmurar, cidades praianas e porto de mar, temos um cruzeiro no céu a brilhar, e um povo alegre que vive a cantar. Música Assim vou lotando, estudando e aprendendo, no Brasil glorioso eu me estou vivendo, pois o seu progresso o mundo está vendo, cada dia que passa vai enaltecendo. Música O Brasil é um sonho de amor e esperança, a sua riqueza vai enaltecendo. Música 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 Música